Muito som na cuca maninho, rock, blues, jazz e paz, seja contigo. Meu nome é Evandro Oliveira, pra quem não me conhece. Original ou cópia? Esse daí é um assunto bastante polêmico, né? No meio de nós, guitarristas. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Tem muito músico, né, que adora falar mal do outro, né? Do colega de trabalho. Guitarrista, então, nem se fala. Principalmente quando não consegue fazer aquilo que o outro tá fazendo. Ou se não tem o mesmo destaque que o outro tá tendo. A história entre esses músicos, né, que falam mal, é sempre a mesma, né? Porque o músico tem que procurar o seu próprio som, tem que procurar o seu timbre próprio, né? Tem que ter o seu próprio estilo, a sua própria forma de tocar, né? O assunto é sempre o mesmo. Aí costumam dizer assim, ah, fulano é cópia de ciclano, bertano, é ctrl-c, ctrl-v. Encontrar a sonoridade própria, né, talvez seja o maior marco na vida de um guitarrista, né? Ser reconhecido pelo seu próprio som é simplesmente... Mas isso leva muito tempo. E é tempo mesmo. Eu vejo um grupo de guitarristas aí, né? A galera tocando com 4, 5 anos, 6 anos. Dizendo que estão buscando o seu som, buscando a sua identidade musical. Eu ouço isso e eu chego, dou risada, né? Porque eu sou músico há mais de 20 anos e continuo procurando o meu som, o meu estilo de tocar. E eu vejo músicos aí com 10, 15, 20, 25 anos que ainda buscam a sua sonoridade musical. Então, pelo menos pra mim, né, e pra grande parte dos colegas que eu converto sobre isso, né, um garoto com 5 anos de música, né, 6 anos tocando guitarra, dizendo que está procurando o seu estilo musical, o seu timbre, essa coisa toda, soa um pouco engraçado pra gente. E tem, assim, a maior parte desses guitarristas, né, que estão começando agora, 4, 5 anos é o início de uma vida, pô. Mas, enfim, eles ficam dizendo que, aí, ficam falando mal, né, dos caras que tocam cover, dos caras que tiram as músicas das bandas prediletas, não, porque o som tem que ser o som autoral, tem... Então, assim, isso aí é um grande erro. A música é uma arte. E como toda arte, nós vamos ter ótimos compositores, vamos ter ótimos acompanhadores, ótimos improvisadores, vamos ter ótimos professores, ótimos arranjadores e por aí vai. A pessoa, ela vai se dedicar mais, né, de acordo com a sua afinidade, com aquilo que mais ela tem em comum, com aquilo que ela mais gosta de fazer. Se o cara quer fazer cover, se ele acha muito legal, ele gosta muito de tocar, então, andando a cover, ele vai se dedicar a isso. Consequentemente, vai ter um repertório grande. É válido fazer cover. É válido tirar música. Se o cara acha mais legal acompanhar, ele vai acompanhar. Se acha mais legal fazer solo, ele vai se dedicar mais a solar, a improvisar. Pra mim, essa coisa de ficar falando mal do outro, né, mal de guitarrista, ah, porque fulano é cópia desse plano, ah, o cara não tem o som, o cara não sabe regular o som, o cara não isso. Ficar falando mal, na verdade, pra mim, isso aí é coisa de gente recalcada. Gente frustrada musicalmente, né. Não conseguiu se desenvolver e fica realmente com inveja do outro. Aí vai ficar falando mal mesmo. De que adianta você que tá começando a tocar guitarra agora, com 4, 5 anos, você dizer que tá buscando o teu som e até mesmo você encontrar a tua sonoridade e todo mundo achar a tua sonoridade uma bosta. O que adianta isso? Cada coisa tem um tempo pra acontecer. Como eu disse, tem músicos que estão procurando a sua sonoridade há 10, 15, 20 anos e ainda não encontraram. O processo de buscar a sua musicalidade, de buscar o seu som, ele acontece todos os dias. Sempre. Todos os dias você vai estar buscando o seu som. Todos os dias você busca se superar mais. Tocar, bem ou mal, ser um bom músico, ou um músico ruim, não tem nada a ver com o seu som próprio. Não tem nada a ver com o estilo musical que você toca. Não tem nada a ver com isso. Se você conhece um cara que estuda pra ser cópia do ídolo, que tira todas as músicas, e isso tá satisfazendo o cara naquele momento, o que que isso tem a ver com a gente? O que que isso nos importa? Deixa o cara tocar aquilo que o satisfaz, deixa o cara tocar aquilo que o deixa feliz. Bom, essa é a minha opinião profissional sobre esse assunto. Eu sou músico há mais de 20 anos, né? Já toquei com grandes cantores, grandes artistas, sou professor há quase 18 anos. Então, assim, deixar essa dica pra vocês que estão começando agora, tocar guitarra, 4, 5, 6 anos, menos, um pouquinho mais, que isso, na verdade, isso é um início realmente, né? Vocês ainda vão ter muita coisa pra vivenciar na carreira musical de vocês. Beleza? Então, eu deixo aqui a minha singela opinião, o meu agradecimento por você ter visto esse vídeo até o final, e lembrando, né, não deixe de curtir, deixar o seu like, né, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos aí. Principalmente aquela galera que adora falar mal do outro aí. Valeu, pessoal! Um abração! Fiquem na paz!